Paris Filmes apresenta Para salvar a humanidade Uma cidade subterrânea foi construída para durar 200 anos Agora o tempo se esgotou E é preciso desvendar o segredo Amber está à altura de suportar vida Como assim, contagem regressiva? Está parecendo um apocalipse Para sair Todos a seus postos O gerador quebrou Não dá pra consertar Sem ele a gente morre Temos que sair daqui Dos criadores de As Crônicas de Nárnia Saída Talvez exista um jeito de sair de Amber O único modo de sobreviver Fique de olho Procure em tudo Nunca se sabe onde existe uma pista É fugir É muito perigoso Existe uma saída Eu tenho provas Me mostra Produzido por Tom Hanks Nós estamos unidos contra a escuridão Se você tem provas Não desista O que era aquilo? Cidade das Sombras Cidade das Sombras Cidade das Sombras Cidade das Sombras